Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Astroneer no canal. Bom, dia 24, ontem né, eu estou soltando esse vídeo dia 25, então dia 24, ontem mais ou menos às 5 da tarde lançou a nova atualização do jogo, então isso pede uma série nova de Astroneer. A série passada do Astroneer ela terminou meio que repentinamente porque eu acredito meio que eu perdi o timing da série, na série passada, então nessa aqui nós vamos tentar manter as coisas um pouco mais calma e uma evolução um pouco mais tranquila. Porque eu acho que a série desenvolveu rápido demais a série passada e acabou ficando por isso mesmo, então vamos tentar ser um pouco mais calmo nessa aqui, com mais tranquilidade, os episódios vão ser mais espaçados, beleza? Eu não vou ler o que tem de novidade, mas lá na própria Steam, lá na primeira página, mostra tudo lá. A principal coisa que eu comentei, até eu comentei esses tempos atrás, logo quando eu comecei a jogar o Scrap Mechanic, né, eu falei assim, olha, o Astroneer, ele tinha tudo pra, eu até comentei que o Scrap Mechanic era o Astroneer que deu certo, né, porque o Astroneer, ele não tem automação, na época não tinha, né, mas agora parece que tem. Eu não joguei, como vocês podem ver aqui, meu último save aqui, ó, é de 2019, meu último save aqui. Temporada 2 aqui, ó, tô até salvo aqui, ó, temporada 2, é 3 do 2 de 2019 ou 2 do 3, não sei. É, é 2 do 3 de 2019, porque aqui é 28 do 2, né? É, 20 do 2 de 2019, bom, enfim. Enfim, é, tem algumas novidades aqui no jogo que eu não sabia que tinha agora, agora tem essa exo variedades aqui, agora dá pra gastar dinheiro de verdade, né, no jogo. É, eu prefiro ficar longe desse tipo de coisa nos jogos, tá? Eu sou um cara aí que, que sou, sou limpo aí de, de MMOs e, e patincos, né, máquinas de fazer dinheiro aí, é, online. Eu sou, eu sou o cara que sou meio curado disso aí, então hoje em dia eu não gasto mais dinheiro com esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá, vamos começar uma nova aventura aqui, faz um tempão que eu não jogo. O que que tem aqui? Veste Retro, Bio... O que que temos aqui? Veste Terrana, eu vou ficar com a Veste Terrana mesmo, o que que eu tenho de paleta aqui? Eu não tenho tudo liberado, eu tenho Silva, tenho Novos, The Solo... Oásis... Eu vou de Silva mesmo, acho legal Silva. Amarelo, Verde, Azul... Ok, vamos assim mesmo, tá bom, pra mim tá ótimo. Eu não tenho tudo liberado, porque na época eu parei de jogar, eu não lembro qual foi o motivo, mas eu simplesmente parei, eu aloprei do jogo, foi isso que aconteceu. Vamos ver agora o que que tem de novidade aqui pra nós. Lançar, vamos lá. Sem mais falatório. Vamos, gente. Aê, obrigado. O jogo mudou muito, né, desde o... Desde que foi lançado, né, desde que saiu do Alpha, né. O jogo mudou bastante, vem mudando pra melhor, aparentemente. Isso é bom, né, porque é um jogo que, tipo, eu comecei a acompanhar a Astronir lá no comecinho, lá quando era... Ó, saímos no pé de montanha, isso é bom, né, se eu não me engano tem cobre nas montanhas, né. Ó, componente ali, eu ainda lembro algumas coisas, viu. Ainda lembro uma coisinha ou outra, vamos sair aqui do módulo. Eu preciso de, pra começar, eu preciso de componente e resina, né, se não me falha a minha... Ó, tem alguma coisa já ali perto ali. Vamos lá, vamos ativar aqui. F. Pra examinar, vamos soltar aqui as coisas básicas. Se eu não me engano é uma prateleira, né, uma... Tô meio... Deixa eu afastar um pouco a câmera. Ó, resina ali, nossa, muito bom. Oxigenador. Impressora. E uma plataforma inicial. O oxigenador a gente põe aqui. Nice. A plataforma... Vamos pôr ela aqui mais perto do... Da energia aqui, né. Hum, não lembro como é que faz pra girar. Como é que faz pra girar? Aqui. É o CIV. Vou colocar ela aqui. Conectar. A energia. Ainda lembrou a coisinha, né? Não tô tão vendido assim no jogo, não. E a impressorinha. Colocar ela lá. Nice. Beleza. Vamos pegar alguns componentes aqui, pra começar. Onde é que é a minha arma mesmo? É no Q. Não, não é no Q. É no E. Aí. Vou pegar superficialmente aqui. Componente. E um pouquinho de energia, né. Que é a energia de... É, não vai ser uma série tutorial, tá. É um... Longe de mim, querer ensinar alguém a jogar esse jogo. Eu conheço uma coisinha ou outra, mas... Não sou nenhum expert, não. Então, só vai ser uma série aí pra gente jogar. Ver as coisas novas, tá. Não esperem por dicas muito úteis, não. Porque eu sou só um jogador casual de AstroNir. Tem mais componente aqui. Aí, já me prendi, já. Tá vendo? Meu oxigênio já tá começando a ir pro saco. Aí, pronto. Dá um pouquinho mais aqui de... De orgânico. Pra usar no geradorzinho. Beleza. Deixa eu dar uma olhada o que que tem na minha mochila aqui, já. Eu posso fazer conjunto de conectores. Vamos fazer um aqui. Pra dar aquela exploradinha. Eu tenho que ir naquele negócio ali atrás. Fazer mais um conjunto de conector. Jogar isso aqui no chão. Se eu não me engano, pra fazer o gerador, eu acho que usa componente, né. Deixa eu ver aqui. Filtro de oxigênio. Recipiente pequeno. Gerador. Fazer dois. Ih, já colocou um pra usar já. Droga. Dá pra desligar, não dá? Aí. Vou colocar o outro aqui. Beleza. Pega o orgânico, põe aqui, desliga. Nice. Agora, deixa eu dar uma olhada nas pesquisas. Onde que eram as pesquisas mesmo? Eu acredito que era no TAB. Isso. Vamos ver o que tem de novidade aqui pra nós. Impressora pequena, ok. Embalador já tinha, ok. Essa é a parte pequena. Temos os cordões, ok. Filtro de oxigênio. Tanque de oxigênio. Oxigenador portátil. Beleza. Temos o recipiente pequeno. Temos o sinal. Luz de trabalho. Bastões luminosas tinha? Não lembro, hein. Preciso de 350 bytes pra pesquisar isso aqui. Temos o holofote. Não lembro disso, sinceramente. Isso aqui é tudo a impressorinha pequena, né. O que tá nas minhas costas aqui, né. É o traje, né. O que faz no traje. Gerador pequeno eu já fiz. Temos células de energia. Custa 800 bytes. Painel solar pequeno. Turbina eólica pequena. Bateria pequena. Ok. Por enquanto. Modificador de velocidade. Amplo. Estreito. Inibidor. Modificador de alinhamento. Acho que isso já tinha tudo, né. O de alinhamento eu não... Acho que tinha. Tinha sim. Broca 1, broca 2, broca 3. Ok. Não mudou nada aqui. Dinamite. Fogos de artifício. Não lembro. Câmera pequena. Isso é novo. Buzina. Isso é novo. Pra mim, né. Novo pra mim. Estatueta holográfica. Pra mim também é novo. Analisador de terreno. Acho que... Não tinha, né. Analisador de terreno. Eu acho. Leitor de sonda. Isso é novidade. Pra mim. Propulsor de combustível sólido. Propulsor de jato de hidrazina. Tá. Beleza. Vamos aqui na impressora média. O que nós temos? Na impressora pequena nós temos a impressora média, né. Que tá bloqueada. Precisa de dois compostos. O oxigenador. O triturador médio. Ok. Isso já tinha. Abrigo de campo. Isso é novidade pra mim. 8 mil bytes. Braço de... Deve ser de automação, né. Ok. Recipiente. Recipiente de solo... Esse também é tudo novidade isso aqui pra mim, viu. Recipiente de solo médio. Isso aqui é tudo novidade. Sensor de energia. Sensor de depósito. Sensor de bateria. Ok. Repetidor de botão. Automação aí, ó. Extensores já tinha, né. Extensores já tinha. Divisor já tinha também. Sai da parte energética. Gerador médio. Ok. Painel solar médio. Ok. Turbina eólica média. Bateria média. GTR. 2.500. Diminuíram, né. O preço aqui era mais caro, não era? Era mais caro. Plataforma A, plataforma B. Esse primeiro episódio aqui é mais pra dar uma olhada, tá? Depois a gente vai entrando de cabeça aí. Plataforma alta, plataforma média. Vamos tentar só dar aquela estabilizada inicial. Que eu acho que eu lembro como é que faz. Armazenagem média. Torre de armazenagem média. Armazenagem alta. Qual outra coisa? Assento de veículo, trator, trailer, buzina, guincho. Guincho já tinha. Pavimentadora. Ah, não. Não é possível. Força da broca 1, força da broca 2, força da broca 3. Motor de combustível sólido, motor a hidrazina, beleza. O que mais nós temos aqui? Impressora grande, é claro. Fundível, isso é importante. Centrífuga de solo, laboratório que... A primeira coisa tem que fazer é a impressora média, né? Condensador atmosférico, câmara de pesquisa. É, eu preciso da câmara de pesquisa. Pra fazer a câmara de pesquisa, eu preciso da impressora média. Pra fazer a impressora média, eu preciso de dois compostos. Então, eu já posso fazer. Vamos lá, vamos começar, então. Examinar. Cadê a impressora? Câmara de pesquisa, já posso fazer. Impressora grande. Não, já... Ué? Essa é a média? Preciso de três compostos pra fazer essa aqui. Tô bem perdido. Essa aqui é a média, né? Essa é a média, porra. Se eu consigo pegar aqui esses compostos que eu preciso. 1, 2, 3, 4, tá bom. Vamos lá. Posso só clicar direto aqui, não posso? É, posso. Tem que segurar o shift? Não, não precisa segurar o shift, não. Ahn... Ativar. Eu preciso da impressora grande aqui no começo? Preciso pra fazer os equipamentos, né? Impressora grande. Vamos ligar aqui a energia. Ligar a energia aqui também. Vai mais rápido. Aí, ok. O que mais que tem aqui? Tem muita coisa, mano. Na parte grande aqui, o que mais que tem? Tem o abrigo, já tinha. Extrator de automação, deve ser. Painel solar grande. Triturador extra grande. Esse extra grande não tinha na minha época. Plataforma de arco extra grande. Parece um Gol. Uma trave do Gol. Do céu recreativo. O que é isso? Carros. Carros, não. Doce? Sei lá. Plataforma em aro grande. Plataforma em aro grande B. Armazenamento em anel grande. Nossa, muita coisa. Essa já tinha plataforma extra grande. Essa também já tinha. Essa também já. Plataforma extra grande curvada. Nossa. Esse tinha. Ciclo grande. Pista de pouso. Nave pequena. Nave média. E a nave grande. Nice. Beleza. Temos aqui um... Meio que um início. Essa plataforma aqui eu preciso de uma... Essa impressora eu preciso de uma plataforma... Peraí, deixa eu desligar. Aqui pra não ficar gastando minha energia à toa. Hum... Preciso de resina, eu acho, pra fazer plataforma. Se eu não me engano, o básico pra fazer plataforma é a resina. Parece que agora dá pra... É... Extrair recursos com equipamento, né? Parece que você tem um... Uma eficiência maior quando você extrai com equipamentos. Eu acho que seria uma boa ideia eu deixar esses recursos aqui em volta pra extrair com equipamentos, né? Mas, mano... É o que eu falei pra vocês, tá? Não... Não esperem boas dicas da gameplay. Só é pra curtir mesmo o jogo, tá? Isso aqui. Pra gente ver o que tem de novidade, com calma. Acho que tem resina o suficiente já. Apertei o espaço pra querer pular. Mas o espaço coloca o... O negócio de oxigênio, né? É, o espaço coloca o... Conector. Seguro o shift pra puxar de volta. Impressora pequena. Vamos ver. Eu preciso fazer a... Plataforma. Vai duas resinas, a plataforma grande. Aqui. E aqui. Deixa eu já deixar um aqui no esquema. Ele puxa sozinho? Não, tem que estar no mesmo... Pra ele puxar sozinho tem que estar na mesma plataforma, né? É, não puxa. Tem que estar na mesma plataforma. Tô tentando colocar aqui. Aí. Isso aqui. Vou colocar ali atrás. E eu preciso também da... Da o quê? Da... Da... Do pesquisador, né? Eu vou colocar pra fazer aqui. Plataforma grande. Plataforma de... Pedidos de EXO. Câmara de pesquisa aqui, ó. Então eu precisaria de outra plataforma, eu acho. Tá. Vou soltar isso aqui. Isso aqui vem pra cá. Vamos conectar esse bichinho... Assim que ele terminar a câmera de pesquisa, eu já vou pra próxima plataforma e aí a gente já vai atrás de uma caverna, né? Pra fazer pesquisa. Vou pegar um pouquinho mais de orgânico. Deixa eu dar uma olhada naquilo ali, aproveitar que eu tô aqui do lado. Tentando... Tentando... O que que temos aqui? Temos um painel solar. Aceito. Detrito. Isso aqui é só pra... Pro bagulho lá de... De detrito, né? Isso aqui é pra pesquisa, não é? Eu vou trazer pra cá, já. Beleza? Fazer mais uma... Mais uma plataforma. Vê que eu peguei bastante resina. Coloca aqui. Coloca aqui. Eu tenho o que aqui embaixo? Pesquisa, vamos já trazer pra cá. Já colocar o negocinho aqui pra pesquisar. Acho que tinha mais um lá, né? Não tinha? Cadê? É ali, ó. Eu não sei se isso aqui dá muito. Acho que não, porque acho que esses da superfície aqui, eles não dão muita coisa, não. E eu acho que demora muito pra fazer. Eu posso pesquisar materiais também, se eu não me engano. Caramba, não era pra ter soltado o negócio. Por que eu tô apertando o espaço? Deixa eu abrir isso aqui. Ok. Traz pra cá. Isso aqui posso colocar aqui por enquanto. Esse aqui vem aqui pra cima. Vamos conectar isso aqui aqui. Tinha uma plataforma melhor, não tinha? Deixa eu desativar esse negócio aqui. E esse aqui também. Trazer pra cá e colocar o painel solar aqui. Aí. Deixa eu ver aqui. Tinha uma outra plataforma. Acho que eu tenho que pesquisar mesmo. Aí eu tenho que pesquisar. O que mais que eu tenho aqui pra fazer? Aí nessa impressora aqui eu posso fazer abrigo. O que eu já tenho disponível aqui no momento? Só abrigo. O resto eu tenho que pesquisar tudo. Vamos iniciar essa pesquisa aqui. 11 minutos. 7 minutos. 449 bytes. Deixa pesquisando. Enquanto ele pesquisa aí. Vamos explorar. Né? Acho que a melhor maneira de explorar o jogo. É começar fazendo um buraco, né? Se o buraco não tiver feito. Faça você mesmo. Se não tiver uma caverna próxima. Faça você mesmo. Eu vou ir pra baixo da montanha. Colocar um cordãozinho aqui. Ah, Marcelo. Cordãozinho aqui. Sacar a minha pistola. Qual que é o botão pra Alises pra deixar reto? Peraí. Tinha um botão pra... Qual que era o botão que deixava reto? Ah, tá. Eu preciso do negócio de terreno, né? Peraí. Cadê? Sinal, luz de trabalho, impressora pequena, conjunto de conectores, filtro. É esse aqui que eu preciso. Traz essa resina pra cá. Deixa ela aí. Deixa eu fazer mais um. Botar na arma aqui. E aqui. Acho que agora sim, né? Aqui é pra crescer terreno. Aqui é pra diminuir. Acho que é assim. Eu acho que é assim. Não lembro. Mas eu tenho que colocar ele na posição que eu quero descer, né? Então primeiro eu tiro um pouco de terreno. Depois eu coloco nesse aqui. Seguro o shift. Ficou muito pouco inclinado. Eita. Ok. Acho que assim tá bom. Acho que essa inclinação aqui tá boa. Deixa eu colocar mais um bastãozinho aqui. E vamos começar essa descida. Ah, Marcelo. É o que isso aqui. Tá vendo? Ele já mostra pra mim mais ou menos qual vai ser a inclinação. Aê. Vamos lá. Eu acho que o meu negócio ali ficou fora da... Ficou fora do oxigênio. O paixão é a caverna. O paixão é a caverna. Ok. Ah! É, não foi uma boa ideia cair aqui. Peraí. Ó, já achei componente ali. Deixa eu trocar essa arma aqui. Cadê meu bastão de oxigênio? Vixe, o marido. Vixe, o marido tá tudo torto aqui. Aí. Ok. Dois. Nossa, a câmera tá horrível assim. Três. Quatro. Muito bom. Hum, já tem ali as plantinhas ali. Já tô... Já enxerguei já. O que nós temos aqui? Detritos. Que isso? Modo Impulsionador. É, isso aqui é pro... Pra arma, né? Cadê? Sobrepõe a velocidade de deformação. Vou trocar aqui. Só que gasta mais energia, né? Ele tá ligado, porque ele tá verde. Ó, aqui. Vamos pegar esses bites aqui, ó. Peraí. É... F. Aí, garoto. Começar a pesquisa já. Um pouquinho perdido, né? Eu tô... Confesso que... Já tive dias melhores nesse jogo. Agora eu posso pesquisar isso aqui. Nice. Aqui também. Preciso de umas sementes, né? Se eu pegar umas sementes aqui, eu consigo plantar lá em cima. E se eu não me engano, as sementes que nascem lá na base, lá, elas são muito boas. Pra pesquisa. É, o mod Impulsionador tá funcionando. Por isso que tá drenando essa energia toda. Vou pegar aqui. Mudaram a animação desse negócio, né? Ele não tinha essa explosão toda, não. Ele fazia uma fumaça chata. Eu acho que eu... Deu um pouquinho de sorte de ter encontrado esse mod Impulsionador, não. Tô tentando pesquisar. Aí. Isso aqui é orgânico, né? Energia direto. O que mais que eu tenho? Opa, o que é isso? Componente? Composto? Componente. Tô confundindo os jogos já. O que mais? Acabou meus cordões. Pela caverna aqui, né? Isso aqui não é composto. Isso aqui é outra coisa. Como é que é? O que é isso aqui mesmo? Blenda. Isso. O que mais que tem aqui pra mim? Deixa eu dar uma explorada pra esse lado de trás aqui. Como eu falei, esse primeiro episódio aqui é mais pra ambientar de novo no jogo, né? Um pouquinho aqui de pesquisa. Mais um pouquinho aqui. O que mais? Ali é mais Blenda, né? É, tem bastante. Opa, deixa eu afastar um pouco que isso aqui dá dano. Nada aqui. Ok. O que mais que tem aqui de bom? Tô muito superficial ainda, né? Eu não desci o suficiente. Mais pesquisa. Vou levar isso aqui já pra base. Vai, chega. Acho que no próximo episódio já dá pra gente começar a ir atrás já do nosso primeiro veículo, né? É. Pera aí. Ok, onde eu tô? Eu vim daqui? Ah não, eu tô morrendo. Não, não vou morrer não. Não vou morrer, eu tô chegando. Alô? Eu não vi meu painel de oxigênio ali. Eu podia ter feito um filtro. Não, o filtro vai resina. Os filtros de oxigênio são muito bons pra essa hora. Se eu não me engano, se não me falha a memória. Meu Deus, é muito lento carregar isso aqui de volta. Pera aí. É pra lá. Nice. Aí, pô. Consegui segurar esse troço na mão. Aí, iniciamos a exploração. Peguei um mod impulsionador. Eu acho que foi meio que sorte. Eu não lembro direito, mas eu acho que foi um pouco de sorte isso aí. Apesar dele não ser caro de fazer. Então, meu filho, quer o manual? Tá aí. Nossa, ainda tá pesquisando. Ixi, marinha. Aí. Beleza. Ok, já temos o início já. Já temos o início. Tá de bom tamanho. E aí, daqui pra frente, agora. O núcleo é o limite. Quando a gente tava descendo, eu não reparei se... Ah, também tá acabando ali. Falta 24 segundos pra terminar a pesquisa. Deixa eu ver aqui o que eu posso pesquisar já. Eu acho que eu preciso... De uma plataforma melhor, né? Oxigenador, triturador médio, abrigo. Braço de automação, recipiente de recurso médio. O que que vai? Vai plástico nisso aqui. Plástico e vidro. Terminou a pesquisa. Deixa eu pôr o próximo aqui pra pesquisar. Não peguei nenhuma semente. 563, 8 minutos. Depende da energia também, né? Ok, beleza. Finalizando esse episódio por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Se você quer ver a série continuar, né? Pra gente ver o que tem de novidades aí. Já vai deixando o seu like. Vai deixando o seu comentário. Vamos ver onde é que a gente chega nessa série aqui. Na série passada eu fiz tudo muito rápido, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.